Bom dia Japão, dia 28 de dezembro Sexta-feira maravilhosa Olha que lindo o mar está É a praia aqui de Toyohashi Estou essas horas, é 8h40 Estou passeando com a Laika Laika! Ela adora vir aqui no mar Mas a besta vai lá na água salgada E dá uma lambida, depois passa mal Pessoal, uma linda sexta para todos Um beijo no coração de cada um Vamos que vamos!